Lucas, aquele mesmo, recém-chegado da seleção sub-20, fez grande jogada e tocou para Dagoberto marcar o primeiro do São Paulo. Bonito chute do Dagoberto. Juan foi até a linha de fundo e cruzou para ele mesmo. Dagoberto, cabecear forte. São Paulo 2x0. Dagoberto se desentendeu recentemente com o técnico Carpejane, mas foi mantido no time. No segundo tempo, Fernandinho arrancou sozinho, invadiu a área e tocou na saída do goleiro. Ele perdeu um gol incrível outro dia, mas esse fez. São Paulo 3x13-0. No intervalo da partida do São Paulo, uma imagem lamentável. Na arquibancada do Estádio Amigão, é possível ver pelo menos três homens armados. Bem no centro da tela tem uma ali de camiseta preta. E um deles, este de camisa listrada, branca e preta, chegou a atirar para o alto. Câmeras de TV flagraram esses três homens armados no meio da torcida do 13. Um deles, em traje civis, chegou a fazer esse disparo para o alto. Aliás, nenhum deles estava uniformizado. Um dos torcedores chegou a mostrar um documento. Você vê o torcedor ali com a camisa do Corinthians, né? Para um dos homens armados, tentando provar que era trabalhador. O autor do tiro, segundo as informações, seria um policial civil. Revoltados com atitude, torcedores chegaram a gritar em couro despreparado. Aliás, um couro que não é bonito de se ouvir no país que vai receber a Copa do Mundo de 2014. Mundo de 2014. Mundo de 2014.